Fala aí, Igorizada, tudo bem com vocês? Filipos aqui, vamos retomar a nossa aventura aqui com o Capital Sparks of Revolution. Bom, minha gente, começamos aqui um novo dia, tá? Estamos na hora do descanso e estamos livres aqui para liberar uma nova legislação e também uma nova pesquisa. No entanto, a pesquisa, pessoal, que eu quero fazer agora é essa daqui, ó, tá? Para que eu possa guardar mais coisas nas nossas Waterhouse do que eu já tenho nessas aqui e não ficar construindo novas, tá? Precisamos aumentar, nós estamos com 1.800. Se eu quiser fazer um upgrade do próximo, do nosso próximo aqui, ó, eu já tenho que começar a pensar, a estocar mais coisas, né? O próximo aqui já pede 3.450 de madeira armazenada, né? Para a gente fazer o próximo upgrade. Eu já tenho que começar a pensar nisso, tá? Também quero fazer aqui o upgrade da Samuel. Então, são várias coisinhas aí que a gente tem que fazer. E quero fazer o upgrade da... Por exemplo, eu quero fazer o upgrade da nossa prisão, tá? E... De novo, né? A gente já fez um, quero fazer... Quero fazer o upgrade do resto aqui, ó. Eu acho que eu vou me concentrar nessas coisas que eu ainda não. Principalmente, por exemplo, o hospital, né? O hospital é importante que a gente faça o upgrade dele, ó. A gente tá com 30 pacientes, né? Tenho que construir mais cemitério também, porque daqui a pouco esse aqui já tá cheio. Então, é muita coisa, pessoal. Muita coisa mesmo. Mas vamos lá. Leis, minha gente. Leis. Vamos liberar aqui. Vamos seguir na sequência. Vamos liberar aqui o crematório agora. Beleza, liberado o crematório. Crematório, galera, é uma coisa que só dá para usar, tá? Quando nós tiver, em combinado com ele, a imprensa. E para fazer a imprensa, eu preciso de 2.250, tá? Então, também é uma coisa... De madeira. Então, é uma coisa que me tranca. É a capacidade de armazenar aqui, ó. E se eu fizer o upgrade dessas warehouses, vai me ajudar muito. Bom, vamos acelerar aqui. Ah, mostrar para vocês aqui, ó. A nossa expedição que a gente enviou, tá? Trouxe para nós madeira e tijolos. Legal, né? Vai trazer, né? No caso. Vou bater a corrupção. Sempre tem que estar combatendo a corrupção, não podemos esquecer. E agora, minha gente, na realidade, é só a gente ficar administrando isso aqui, fazendo os upgrades que são necessários. Fazendo as pesquisas. Eu não consigo, eu não tenho como me preocupar muito com o pessoal que está morando na rua, viu? Ó, lotou aqui de comida, 1.900. Então, está na hora da gente aumentar o nosso estoque, né? Não adianta. Devagarinho, a gente vai construindo aí uma casa ou outra. Estamos com muitos burgueses desempregados. E o burguesa é complicado de ter emprego para ele. Deixa eu ver aonde que ele pode trabalhar. Ele trabalha nas lojas, ó. Nas lojas é onde ele trabalha. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo botar mais umas farmácias aqui. Acho que eu vou fazer uma linha de lojas aqui. Vou colocar mais uma farmácia aqui. E mais uma aqui. Para a gente dar emprego para os burgueses. E também ajuda, né? A distribuição da... A distribuição da... Da medicina, né? Vamos só dar uma passadinha aqui para ver se a gente tem tudo o que a gente quer. Tá. Eu preciso... Deixa eu ver. Eu estava para fazer alguns upgrades, né? Esses aqui, ó. Vamos fazer o upgrade aqui. Aproveitar que a gente tem recursos sobrando. Onde mais a gente pode fazer o upgrade? Aqui. A prisão a gente já fez. Ah, o hospital é muito importante. Vamos usar o nosso dinheiro para mandar pegar mais materiais, né? Beleza. Esperar o upgrade aqui, ó. O hospital também. Cabe 30. Vamos ver quantos a gente vai poder atender. 45. Muito bom. E aqui a gente consegue atender 4 ao mesmo tempo, né? Eram 3. Agora a gente atende 4. Quero. Aqui. Repara. Ok. Isso aqui nada. Aqui eu tenho que mandar a polícia. Ok. Opa, terminou a pesquisa da Warehouse Média. Beleza. Vamos ver a próxima pesquisa aqui, pessoal. Eu acho que... Deixa eu ver um pouco de infraestrutura. Agora melhorar as casas, talvez, das pessoas. É... Não sei. Ou melhorar o pub e o teatro. Importante também, né? Melhorar as casas. Vamos aos poucos. Deixa eu ver pra quanto foi as provisões. Vai pra 2.400, ó. Uma... Uma feita upgrade vai pra 2.400. Muito bom, né? Esperar o próximo dia pra gente pegar mais recursos. E daí fazer o upgrade de mais dessas construções aqui. Eu também preciso melhorar o trem, cara. Preciso de mais grãos. Deixa eu ver como é que tá o nosso trem aqui. É... Upgrade. 900 de madeira. Eu faço mais um upgrade neles. E aqui. Aqui eu preciso de madeira também. Aqui a gente não consegue mais reparar. A gente vai ter que destruir. Próxima legislação aqui, minha gente. Departamento secreto. Cara, como falta madeira. Nossa, madeira é um... Madeira é algo que toda hora falta. Toda hora falta. Vamos lá. Deixa eu refazer essa casa aqui. Prioridade. O que mais? Que era a prioridade? Mais um upgrade aqui, ó. Tá, e ficou padrão. Agora, o trem. 900 de madeira. Ou eu poderia fazer... Aumentar a eficiência aqui dessa nossa Samuel. Mas eu acho que o trem aqui é mais importante. Esperar um pouquinho que vai dar. Ó. Terminou aqui. Vamos colocar... Vamos fazer mais um upgrade no trem. E agora eu quero fazer o upgrade é da nossa estação. Deixa eu ver o que que eu preciso mudar aqui. Ah. Tô com lealdade alta em todos. Então... Ganhar um pouco mais... Burgueses e trabalhadores? Tanto faz. Enviar a polícia. Combater o crime. Se a gente não combate o crime, galera... A gente perde, tipo, muita lealdade. Pessoas morrem. É bem ruim. Vamos ver o tamanho que tá o trem agora. Nossa. Tá grande. Eu vou acumular madeira nesse dia aqui pra gente fazer o upgrade da nossa estação do trem. Pra poder abrir mais uma linha de trem. É mil e cinquenta. Eu não vou gastar. Nem com a pesquisa. Olha... Tá acabando a cerveja. Acabando a cerveja. Deixa eu ver aqui o que que precisa pra gente fazer a pesquisa da planta de álcool 2. Setecentos e cinquenta. Complicado, né? Acho que vale a pena a gente construir uma terceira aqui já. De produção de álcool. Mais uma aqui, ó. Só que tá me faltando trabalhadores. Tá, beleza. Tamo trabalhando. Agora eu vou guardar... Vou guardar madeira pra gente fazer o upgrade aqui da estação do trem. Acho que já foi. Ótimo. Tá, recebemos dois trens agora por vez. Vamos fazer o upgrade aqui das casinhas, ó. Quero ver uma coisa. Vamos fazer o upgrade de duas aqui. Dá pra gente ver. Aí... Muito bom. Acomoda dez trabalhadores. Mesma coisa. Não mudou. Mas parece que isso vai... Parece que tem como a gente aumentar essa capacidade em algum lugar. Só não sei qual. Vinte e quatro mil pra liberar essa última linha aqui, ó, pessoal. Vou esperar um pouco, né? E agora a gente faz os upgrades das mansões, ó. Vamos iniciar a pesquisa pra fazer o upgrade das mansões. E eu vou continuar fazendo o upgrade aqui das casas. Sempre que possível, né? Leis. Vamos nessa aqui. Eu tenho que... Eu posso construir agora aqui a imprensa. Mas eu preciso de 2250 de madeira. Consigo armazenar isso? Não, nem consigo. Vamos ter que fazer o upgrade aqui, ó. O que mais que eu consigo construir? Segurança. Ah... Não. Esse stock market aqui, mas... Eu já construí isso aqui e não... Pra mim não serviu pra muita coisa, não. Serve pra gente vender... Recursos, né? Que a gente tem em excesso. Só que... Poxa... Tudo me falta, não... Dinheiro que não me falta. Dinheiro eu não preciso. Eu preciso é de recursos. Vamos ver se a gente consegue mandar aqui, pegar mais materiais. Vamos ver se a gente consegue mandar aqui, pegar mais materiais. Tá morrendo muita gente, cara. Morrendo muita gente. O pessoal tá doente de novo. E já lotou aqui os cemitérios, ó. Vou ter que fazer mais um cemitério. 200 de madeira. Deixa eu ver uma coisa aqui, minha gente. Deixa eu pensar em mais... É, não adianta. Tudo... Falta madeira. Madeira, madeira, madeira. Nossa, chegou 20 trabalhadores. 20 novos cidadãos, cara. Puxa vida. É muita gente. Muita gente. Vamos lá. Vamos acumular madeira pro próximo dia. Ver o que a gente pode fazer. Tem que ir nas prioridades. Acho que eu vou fazer upgrade nessa Samuel. Aumentar a eficiência dela. Ótimo. Dinheiro em troca de lealdade dos burgueses. Beleza. O que mais que a gente pode fazer upgrade aqui, minha gente? Nada, né? Porque eu tô sem dinheiro. Dinheiro não. Tô sem madeira, cara. Madeira, madeira, madeira. Olha, já descobrimos aqui, ó. Alguns gangsters, né? A gente pode selecionar eles e mandar prender, cara. Ou mandar eliminar. Tá? Vou eliminar. Tá, ele não... 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 Não faz diferença a gente matar ele, tá? Pro... Não perde... Vem, cadê o cara? Ó, morreu, tá vendo? E não... Isso não gera nenhuma punição pra nós de lealdade ou de felicidade. Pro... Cruz... Com aquela classe dele. Ó, tá morto. Agora vamos pegar o outro, selecionar e vamos matar também. Vou me eliminar. Morto. Caiu ali na frente do hospital. Porque como o cara é um bandido, né? É uma ação de serviço secreto, digamos assim. Não... A gente não tem consequências pra isso. Gente, vou fazer um... Vou fazer mais um... Aqui o trem, ó. Preparar. Fazer mais um... Cemitério. Porque estamos com muitos corpos na rua. Vamos ver. Tudo... Feito o upgrade aqui. O que eu queria fazer mais? Eu quero fazer aqui, ó. Pra isso eu preciso de mais madeira. Madeira é um problema. É um problema. População. Tenho 12 desempregados aqui de... Trabalhadores, né? Será que vale a pena eu fazer mais uma... Vale a pena eu fazer mais uma... Samwell. Eu acho que vale. Eu acho que vale muito a pena. Isso aqui é uma coisa que a gente gasta demais, cara. Madeira é... É o X da questão aqui nesse jogo. Como tá sobrando trabalhadores, né? Vamos usá-los. Vamos ter que esperar o próximo dia aqui. Olha só a grana que a gente tem. 52 mil. Acho que eu vou... Sabe o que eu vou fazer? Uma coisa que eu... Posso fazer já agora é upgrade desse trenzinho aqui, ó. Fazer pelo menos... Um, né? Que a gente consegue. Pra receber mais grãos. Como é que tá a nossa lealdade aqui? Cara, se eu vier aqui na prisão... E mandar executar todo mundo... Perco lealdade... Perco felicidade, né? Mas... Me livro de 26... Celas aqui, né? Mandar matar todo mundo. Baixou a felicidade, mas daqui a pouco sobe de novo. O problema é enterrar todo mundo. Aqui a gente não tem nada o que fazer, ó. O cara roubou 600 e pouca cerveja. É brabo. Tá. Aqui a gente vai... Liberar, ó. Atos avançados, ó. É... Leis avançadas. Só que eu acho que tem que ter... A gente tem que construir... A gente tem que construir... Isso aqui, ó. Conselho. A Câmara, né? Vamos dizer assim, o... Câmara dos vereadores da cidade. O conselho da cidade. Beleza. Vamos acelerar. Mas tá dando certo, pessoal. Tá dando certo. A gente tá conseguindo. Anticorrupção... Serviço secreto. Beleza. Vamos adiante. O que que eu quero fazer agora? Ai... Aqui. Preciso de... Estrado. Tá. Estamos com um bom armazenamento aqui. Deixa eu ver. Eu quero fazer já, de uma vez, esse conselho. Depois a gente vai fazer a... A imprensa ali. O jornal, né? Não sei se eu largo ele aqui assim. Ah, tanto faz. Seiscentas madeiras aí. Será que a gente consegue? Dia de hoje. Vamos lá. Mandar a polícia. Normal, né? Tem que tá sempre fazendo. Eu não tô conseguindo mais. Eu acho que é distribuir comida pra todo mundo, cara. Eu acho que nessas lojinhas aqui, ó. Eu deveria também. Aqui eu vou ter que pagar. Oito mil. Porque a polícia tá fazendo frente lá, ó. Vou pagar aqui. Eu já ganho mais lealdade aqui também. Tá baixando muito a felicidade aqui, ó. Dos nobres. Porque eu não tô conseguindo atender as demandas deles aqui, cara. O fato é que... Puxa. Isso aqui usa trabalhadores, né? Eu acho que deveria de usar burgueses. Pelo menos um pouco, assim, sabe? Usar, por exemplo... Na dos nobres, usar os burgueses, cara. Porque os burgueses têm muito pouco trabalho na cidade. Em compensação, falta trabalho em outros lugares, sabe? Eu vou ter que fazer mais bistrô e café. Eu digo café e cabaré, né? Café e cabaré agora. Ah, eu posso fazer... Ah, ainda não posso fazer o upgrade aqui. Então, na realidade, eu preciso construir mais café. 350 de madeira. Eu não tô conseguindo atender a demanda deles. Café e cabaré, na realidade. Eu vou colocar mais residências também de trabalhadores. Vou fazer isso no próximo dia. Cara, cada vez chega mais gente. 20, 21... Cada vez chega mais gente. Deixa eu ver. Eu preciso... Deixa eu ver como é que tá a lealdade aqui. Eu preciso aumentar a lealdade com os nobres. Não tem opção. Só burgueses e trabalhadores. Então, baixa dos... Ah, eu aumentei os trabalhadores. Era o contrário. Tá, aqui eu sou obrigado. Deixa eu fazer... Na realidade, eu vou investir. Tá? Pra gente aumentar agora... Teatro e pub. Fazer os upgrades de teatro e pub. Vou começar com o teatro. Complicado, minha gente. Não é... Moleza. Aqui também eu preciso fazer upgrade. Mandar mais uma... Uma busca ali. Aqui eu preciso fazer upgrade. Muitas coisas. Ah, pegou fogo bem na nossa... Nova casa aqui, ó. Que droga. Cento e duas pessoas sem moradia, galera. Ficando crítico à situação. Só. Que droga. Isso. Vamos lá. Bom, estamos produzindo bastante comida e bebida. Agora eu vou começar a investir um pouco nas casas, tá? Do pessoal. Fazer um pouco mais de casa e também fazer mais desses... Disso aqui e fazer os upgrades disso aqui pra gente conseguir dar mais comida pro povo, cara. Vai ter que ser isso. Mas nós vamos fazer isso no próximo episódio. Agradeço a audiência de todos. Não esqueçam aí de deixar os seus comentários. Nos vemos na continuação da nossa aventura. Valeu!